Vereador Alemão Duarte, trabalho e cidadania Meus amigos, minhas amigas, sou vereador Alemão Duarte, autor da lei 9945 de 2013 Lei do Dia Voluntário de Doação de Sangue Doar sangue é doar vida, doar sangue é colaborar com o nosso banco de sangue E isso tem uma importância muito grande, além de ser um gesto de cidadania Vereador Alemão Duarte, trabalho e cidadania Alemão Duarte, trabalho e cidadania